Quer ganhar um Red Dead Redemption 2 galera? Essa é a sua chance, tem sorteio no canal rolando agora, valendo esse jogão galera, então vão no vídeo que está no primeiro comentário fixado, olhem o vídeo, vejam as regras e participem do sorteio, lembrando que vocês podem ganhar esse jogão, então é naquela, tá querendo Red Dead? Tá querendo uma chance? Participe do sorteio! Jogos mídia digital primária e secundária barato, conheça o parceiro do canal Aato Games, jogos muito bons, de uma qualidade excelente e com um excelente preço, link na descrição e no primeiro comentário fixado. A Dapser Games aqui pra mais um vídeo no canal galera, dessa vez pra trazer pra vocês a informação sobre um possível jogo grátis por bug galera, tratem isso como possível jogo grátis porque eu não estou em casa, então eu ainda não testei e como vocês podem ver aí no título do vídeo e também na thumbnail trata-se do Resident Evil 3 Remake, beleza galera? Então vou trazer essas informações aqui pra vocês, então se vocês gostarem do vídeo já deixa aquele like, se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos, compartilhem esse vídeo com todos os seus amigos porque ele ajuda demais na divulgação. Muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal galera, eu só tenho a agradecer, vocês são incríveis, fantásticos mesmo, o canal cresce imensamente graças a cada um de vocês, um salve muito especial aos novos inscritos que estão chegando, muito obrigado por se inscreverem no canal, pra acreditarem no meu trabalho, ativem todos os seus sininho das notificações pra não perderem nada, então sem mais delongas cara. Bora pro vídeo! É isso aí galera, é isso aí, possível jogo grátis por bug no Playstation 4 e no Playstation 5 galera, tratem isso como possível jogo grátis porque como eu disse no começo do vídeo galera, eu estou no trabalho então eu ainda não consegui testar, beleza galera? E como vocês podem ver aí no gameplay do vídeo, trata-se do Resident Evil 3 Remake galera, esse bug segundo o inscrito aqui do canal Yuri Matsunaga, está acontecendo no Japão galera, e está acontecendo do mesmo jeito daquele bug do Resident Evil 4 Remake, através da demo. Vocês vão baixar a demo do jogo e dentro da demo, na hora que tiver a opção de comprar, vocês vão conseguir pegar o jogo grátis para sempre galera, infelizmente eu não consegui testar, então não posso dizer pra vocês se é verdade, se é mentira que esse bug está acontecendo, porém o inscrito do Japão Yuri Matsunaga falou pra mim que isso está acontecendo lá, que está virando uma loucura, um pandemônio nos fóruns lá, que a galera está maluca com esse jogo galera. Então corram, testem, se você já tem uma conta japonesa, já entra, já tenta pegar, porque é um bug que muito provavelmente vai durar pouquíssimas horas galera, então olha aquela, vai durar aqui, as pessoas vão resgatar e aí vai ser que nem o Resident Evil 4, quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais. Beleza galera, então é isso. Beleza galera, então é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, muito obrigado pelo acesso, permaneçam bem, permaneçam seguros nessa nova fase da vida que a gente está vendo, a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Falou, até!